Mano, eu não tô acreditando que depois de quase um mês chovendo, tá voltando a fazer sol aqui na cidade, ó. Porque ficou abril inteiro chovendo e eu peguei trauma. Eu já não tava aguentando mais, véi. Todo dia chovendo, eu achei que eu ia ficar preso na enchente de novo. Eu juro que eu nem me surpreendo mais, véi. Olha isso, ó. Tá tudo cheio aqui, não tem como eu passar na rua, tá alagado. Alagado, tá tudo... Mano, juro, véi. E o meu medo é o seguinte, eu tô aqui na pontinha, ó. Se subir um rato, vai me morder. Eu pegar a leptospiroca.